Boa tarde, estamos iniciando mais um capítulo da série do canal do Instituto de Economia da UFRJ Crise e Impactos do Covid-19. Hoje convidamos o professor Alfredo Sade Filipe, professor de Política Econômica e Desenvolvimento Internacional do King's College de Londres, tendo sido anteriormente professor do SOAS da Universidade de Londres. O Alfredo tem uma extensa agenda de pesquisa que inclui temas como economia política de desenvolvimento, política industrial, neoliberalismo e alternativas de políticas econômicas, América Latina, Brasil, Inflação e Estabilização, Teoria do Valor, Trabalho e suas Implicações. Tem nove livros autorados como editor, mais de 70 artigos e revistas acadêmicas, 50 capítulos de livro. Alfredo é bastante conhecido na academia brasileira, deu mini cursos no Encontro de Economia, da Sociedade de Economia Política, deu mini cursos também no Encontro da Associação Penesina Brasileira, e é autor de, eu diria, quase que um best-seller, seu livro bastante conhecido, em coautoria de colégios morais, Brasil, neoliberalismo versus democracia, onde ele faz uma análise dos anos 90 para cá, ele faz uma análise da economia brasileira, com elementos também da situação política, uma boa interface, uma excelente análise. Boa tarde, Alfredo. Nós vamos hoje falar sobre neoliberalismo e sua relação com o Covid-19. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com os colegas do Encontro de Economia. Bom, eu acho que existe uma relação muito próxima entre neoliberalismo e o Covid-19. Essa crise que a gente experimenta agora é uma crise tripla, ela é uma crise de saúde, evidentemente, uma crise de saúde pública, mas por baixo da crise de saúde pública existe uma crise econômica e existe uma crise política. No caso brasileiro, a convergência dessas três crises é bastante evidente, mas ela é também uma realidade em outros países, de formas distintas e com intensidade e características um pouco diferentes, mas são três crises convergentes e que tornam esse momento que nós estamos vivendo, um momento de uma gravidade muito grande, uma crise com características inéditas e com uma profundidade que se desenvolveu em uma velocidade sem precedentes na história do capitalismo. É um momento muito rico analiticamente, mas evidentemente uma catástrofe do ponto de vista social, de saúde pública, do ponto de vista econômico e também, infelizmente, do ponto de vista político. Como é que você vê a relação entre essa crise econômica, social gerada pela pandemia do coronavírus e o neoliberalismo, em particularmente em que medida o neoliberalismo determinou a resposta dos governos à crise? O neoliberalismo é um termo muito comum, muito usado dentro das ciências sociais, mas ele é usado com sentidos, geralmente distintos. Tem quatro sentidos em particular que são relevantes. O primeiro, e eles não são contraditórios, eles são complementares, mas enfatizam aspectos diferentes da realidade atual. Eu vou começar por isso para chegar na questão das características da crise de saúde atual. O neoliberalismo é percebido por uma parte grande da literatura como um conjunto de ideias, um conjunto de ideias a nível de individualismo, a nível de liberdade econômica em particular, a nível de liberdades individuais, de direitos do indivíduo e, a partir do princípio, a noção da livre iniciativa, o valor da concorrência. Então, é um conjunto de ideias associadas, em particular, com a escola austríaca, Mises Hayek, e com o monetarismo de Milton Friedman, que se fundiram e se desenvolveram a partir daí. O neoliberalismo é também visto como, complementar, ele é visto também como um conjunto de políticas, e um conjunto de práticas de Estado, políticas de privatização, políticas de rolagem do Estado para se abrir espaço para os mercados, políticas de contenção dos sindicatos, políticas de flexibilização do mercado de trabalho, políticas de privatização, etc. Não há ênfase, ele geralmente... O neoliberalismo é visto como também uma ofensiva de classe, rolando os direitos dos trabalhadores e o papel, o protagonismo dos mais pobres, da classe trabalhadora, da esquerda, em favor dos mais ricos, dos mais privilegiados, em favor de forças políticas alinhadas com a direita. Isso é bastante evidente, no caso Margaret Thatcher, no Reino Unido, no caso do Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e até anteriormente, no caso do governo Pinochet, no Chile. Talvez a primeira experiência que a gente reconheceria hoje em dia, retrospectivamente, como sendo um governo neoliberal. Essas três abordagens são muito boas, muito importantes, muito valiosas. Mas eu prefiro a outra, a quarta abordagem, que é ver o neoliberalismo como a fase atual do capitalismo, como a forma que o capitalismo tomou, depois da crise do keynesianismo nos anos 70, a crise da social-democracia, a que vem desde os anos 70, uma recomposição do capitalismo numa base ligeiramente distinta, historicamente distinta. Você tem um capitalismo liberal tradicional, que se extingue historicamente com a Primeira Guerra Mundial, você tem um capitalismo keynesiano, barra social-democrático, que foi hegemônico a nível do Ocidente a partir do final da Segunda Guerra até os anos 70, e um capitalismo neoliberal emergindo a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80. Que se baseia, então, uma abordagem que não é incompatível com as outras. Eu gostaria de argumentar que ela inclui as outras abordagens sobre o neoliberalismo. E ela vai chamar a atenção para as formas de acumulação, as formas de trabalho, as formas de reprodução social, que são típicas desse momento histórico que a gente vive. É interessante que todas elas estão em crise nesse momento. Uma crise que começou com uma crise econômica, que vem certamente desde 2008, a grande crise financeira global, que não foi resolvida, ela foi contida, mas ela não foi resolvida. Taxas de crescimento econômico ao redor do mundo têm tendido a declinar e se caiu depois de 2008, o que se convencionou chamar de grande estagnação. Uma crise econômica que continua mal resolvida e se continua com o nível de endividamento do setor público muito alto, nível de endividamento privado muito alto, e um papel cada vez mais importante dos Estados na contenção de desequilíbrios financeiros. Uma crise econômica que levou, que desembocou em uma crise política, que se expressa na ascensão de governos autoritários, governos neoliberais, mas governos autoritários em vários países do mundo. Tipicamente o governo Trump nos Estados Unidos, mas também o governo Bolsonaro no Brasil, o governo Erdogan na Turquia, Filipinas, uma série de outros países do mundo. Uma crise de representação social. Como é que os diferentes grupos sociais se representam, fazem expressar os seus interesses, como é que se resolvem conflitos sociais. A gente vive um momento de crise nessas formas de representação também. Nessas circunstâncias cai uma crise de saúde pública. E ela entra então nessas zonas de fratura do funcionamento do neoliberalismo global. Ela cai como uma crise econômica de uma dimensão absolutamente sem precedentes. Ela cai como uma crise da forma de funcionamento dos Estados ao redor do mundo. Diferentes Estados funcionam de maneiras muito distintas sob o estresse e as pressões da crise. A gente nota isso muito claramente quando compara Estados no extremo oriente com Estados no ocidente. Estados com menor capacidade de resposta. Isso ficou bastante evidente em termos de estratégia de controle da crise de saúde pública. E num país menos desenvolvido como o Brasil, um país com um sistema político fragilizado, um país com um governo autoritário, um país que já vinha com uma crise econômica já há vários anos, um país que já tem tudo para sofrer duramente com a crise de saúde pública e é trazida pelo coronavírus. Então é uma situação que me parece de uma gravidade enorme ao redor do mundo. Ela evidencia as fragilidades, as fraturas do neoliberalismo. E no caso brasileiro em particular, ela mostra as falhas, as dificuldades, as tensões de funcionamento do Estado brasileiro que já vem se desenvolvendo há vários anos, mas que culminam nessa paralisia do Estado, na incapacidade do Estado de ter políticas integradas para a saúde pública nesse momento. A gravidade é muito maior num país como o Brasil ainda do que em outros países ao redor do mundo. Mas essa é, sem dúvida, uma crise global sem precedentes. Alfredo, você mencionou a questão do desmantelamento do Estado durante esse período do neoliberalismo. E, particularmente, isso veio atingir também o Estado do bem-estar social, seja nos países desenvolvidos, avançados, se existem economias em desenvolvimento, como no caso brasileiro. Nesse caso do coronavírus, é importante destacar que ainda o que restou desse sistema de saúde, seja no Reino Unido, seja no Brasil, no caso do SUS, acabou sendo o que, de alguma forma, bem ou mal, com capacidade de resposta certamente mais problemática, no caso brasileiro, como problema de falta de leitos, de maquinário adequado de respiração. Mas, de qualquer forma, o sistema de saúde ainda tinha uma estrutura que está sendo usada, ainda que com deficiência. Gostaria de lembrar, o Paulo Jones, primeiro-ministro britânico, teve o Covid-19, encontrei o Covid-19, foi tratado no sistema de saúde britânico e, depois, quando ele saiu, ele agradeceu, dizendo que o sistema de saúde britânico salvou a vida dele. Um político de direita que veio falar das virtudes do sistema de saúde. hoje, quais lições que você acha que a gente pode tirar dessa experiência de Covid em termos de sistema de bem-estar social, mas até o Estado? Porque ela deu uma lição muito importante da existência fundamental da sociabilidade humana. Não existe abordagem individual ou saída individual para uma crise causada por uma pandemia. Existem saídas que vêm através da coletividade. Então, existe uma restauração de uma percepção de coletividade que o neoliberalismo tinha solapado nas décadas anteriores. Quando Margaret Thatcher disse, talvez não tenha dito, mas foi entendido como símbolo do período de governo dela. A expressão, não existe sociedade, o que existe são indivíduos e as suas famílias, é uma colocação extremamente destrutiva para as políticas públicas. E esse era o subtexto dessa colocação. De que as sociedades funcionam melhor, dentro desse ponto de vista neoliberal, se os indivíduos estiverem livres, entre aspas, para buscarem a sua própria saída para qualquer problema que eles tenham. E ao mesmo tempo, por outro lado, não existe problema social. Então, se você tem o desemprego, desemprego é uma questão do indivíduo se colocar melhor no mercado de trabalho. Esse é o subtexto neoliberal dessa questão. Se você tem um problema de saúde, então que resolva você mesmo, buscando um plano de saúde. Se você não pode pagar o plano de saúde, então talvez a sua vida não valha muito, de qualquer forma. Então, não há grande perda para a sociedade como um todo. E, de qualquer forma, não é problema de outra pessoa se você não tem recurso para financiar a sua própria saúde. Então, esse tipo de discurso, de abordagem de política pública, ficou muito comum no período neoliberal. Ficou comum em uma série de países ao redor do mundo. E quando essa crise do coronavírus atinge as economias, atinge os países, ela ressalta uma percepção de que a coletividade é essencial. Ela não é só necessário se perceber a existência da coletividade, porque o vírus salta de uma pessoa para a outra, realçando o fato de a gente viver junto. Ele também realça o fato de que sistemas de saúde têm que ter uma abordagem integrada. Os países com sistemas de saúde mais desintegrados, os Estados Unidos, como um exemplo absolutamente transparente, são países que têm uma dificuldade muito grande de tratar da sua própria população, porque o vírus não respeita a fronteira dos planos de saúde. Então, do ponto de vista das pessoas que nunca concordaram com essa visão de que não existe sociedade, essa pandemia ilustra essa preocupação anterior, de que se você desmonta o aparelho de Estado, se você desmonta programas universais de provisão de bens e serviços públicos, vai haver uma resposta, uma resposta da realidade. A realidade é de que nós vivemos em sociedade, e que nós estamos juntos. E de que, de um ponto de vista econômico, é muito mais eficiente se ter sistemas integrados, de provisão de saúde pública, de provisão de bens e serviços públicos, do que se ter o sistema fragmentado e privatizado. No caso específico do Reino Unido, a dificuldade, ou uma das dificuldades que o país tem tido para confrontar a epidemia do coronavírus, é uma dificuldade dupla. Em primeiro lugar, é um governo que desmantelou a sua própria capacidade de formular políticas públicas deliberadamente, sistematicamente, nos últimos 40 anos. Então, é um governo que tem uma dificuldade muito grande de articular as suas próprias necessidades e de suprir essas necessidades. É um governo que presidiu sobre um processo de desindustrialização bastante acelerado, que hoje coloca o país, especializado na provisão de serviços, particularmente serviços financeiros, um país que não tem capacidade industrial para suprir as próprias necessidades de ventiladores ou de equipamento de proteção para os médicos e enfermeiros trabalhando no sistema de saúde. Um país onde o sistema de saúde, ele existe enquanto universal e gratuito ao ponto do usuário, mas um sistema de saúde que foi inteiramente evacuado por dentro, desmontado e privatizado por dentro. Então, um sistema que foi desintegrado deliberadamente, desorganizado deliberadamente, e isso tem tornado a resposta do sistema de saúde muito difícil nesse momento. Enquanto países como a Alemanha, enquanto países, em particular, no extremo oriente, que têm sistemas de saúde integrados, que têm capacidade estatal de formulação, de implementação, de monitoramento de políticas públicas, é países que tiveram um sucesso muito maior. E não se trata, como a mídia muitas vezes, não se trata de uma questão de autoritarismo versus democracia. Porque a China teve uma resposta autoritária para a crise, e que teve sucesso enquanto teve a crise, mas a Coreia do Sul teve uma resposta democrática. Uma resposta democrática que estava baseada em política de Estado. A resposta de Taiwan foi diferente ainda, e também teve sucesso. A resposta do Vieta não foi diferente também, e também teve sucesso. Então, não é uma questão de democracia versus autoritarismo. É uma questão de capacidade de política pública, capacidade estatal, ou de não ter capacidade estatal. Uma capacidade estatal que foi desmontada de propósito, por razões ideológicas, por razões políticas, por um projeto de poder. E que hoje em dia a gente confronta os limites desse tipo de abordagem de política, e o limite aparece na forma de vidas perdidas, desnecessariamente. E essa é uma mancha no neoliberalismo, uma mancha histórica que não pode ser esquecida, e que tem que ser revertida. O reconhecimento de que se cometeu erros de política, se cometeu erros na ideologia neoliberal, e que isso deve ser revertido, modificado, melhorado, porque, à medida que a gente sai dessa crise, e de alguma forma nós vamos sair, nós temos outras crises vindo, não só a nível de outras pandemias, mas a catástrofe do clima. E sem política pública integrada, sem capacidade de planejamento, sem capacidade de implementação, sem governos, com percepção da própria responsabilidade, e com um instrumental para resolver, e para tratar de grandes problemas de política pública, nós vamos fracassar miseravelmente enquanto sociedade, enquanto civilização. Nós temos ainda um tempo para resolver essa questão, mas é preciso agir e agir agora, e que essa crise, se ela servir para alguma coisa útil, que sirva para isso, para nos alertar que política pública é essencial para a vida em sociedade. Alfredo, uma das características do neoliberalismo é que ele tem aumentado as desigualdades sociais, aumentado a concentração de renda, e embora essa pandemia do coronavírus, ele tem uma característica peculiar, de que ele atinge todos os segmentos de renda, alta, baixa, ele tende a atingir mais as populações de mais baixa renda, em duplo sentido, no sentido de, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que são desassistidos de plano de saúde. Então, a catástrofe, mesmo no caso do Brasil, você tem diferenças de quem tem plano de saúde, de quem tem acesso à saúde pública, que tem uma série de deficiências. A população de baixa renda tende a viver em aglomerações, vivendas, mas aglomeradas. Então, é de se esperar. E, por outro lado, você tem, do ponto de vista, também, do lado do neoliberalismo, a questão da precariedade do mercado de trabalho. As relações de trabalho são, muitas vezes, ter aumentado muito o trabalho não formal. Então, as pessoas dependem da sua sobrevivência e de dar continuidade ao seu trabalho. então, você acaba tendo uma dupla tragédia, no caso, os segmentos de mais baixa renda acabam sendo mais atingidos pela pandemia e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de sobrevivência econômica fica bastante prejudicada. Eu gostaria de ouvir você sobre essa questão. O neoliberalismo, ele constrói desigualdades. Ele constrói essas desigualdades de uma maneira deliberada. Isso é parte da ideologia austríaca, isso é parte da ideologia monetarista, isso é parte das políticas públicas neoliberais. O processo de construção de desigualdade a nível do mercado de trabalho, na medida que você desprotege as pessoas. O processo de construção de desigualdade na medida que você não se importa com as desigualdades que já existem dentro da sua própria sociedade e que você propõe uma ideologia e uma política pública que recompensa as diferenças ao invés de recompensar o nosso caráter comum enquanto pessoas que vivem em sociedade. Uma sociedade que construiu desigualdades de renda extremamente importantes, desigualdades de riqueza extremamente importantes. e essa preocupação emergiu gradualmente, essa percepção e essa preocupação emergiram gradualmente. O livro do Thomas Piketty, por exemplo, Capital no Século XXI, ficou famoso, explodiu ao redor do mundo porque ele pegou uma preocupação latente, subjacente dentro da sociedade neoliberal. Isso foi um sinal de alerta. E quando essa pandemia atinge sociedades neoliberais, ela pega exatamente pelo ponto que você indicou. A vitima, em princípio, todas as pessoas porque todos nós somos humanos e se vê na imprensa pessoas privilegiadas que foram atingidas pelo coronavírus. mas se nota também pelo dado que o vírus atinge muito mais pesadamente as pessoas de renda mais baixa. Ele atinge muito mais pesadamente as pessoas que têm condições de saúde mais comprometidas que tendem a ser as pessoas mais pobres. Ele atinge de uma maneira muito mais pesada pessoas que são obrigadas a continuar trabalhando porque se diz que tem ocupações essenciais e que têm que sair de casa porque são motoristas de ônibus, porque são enfermeiros, porque são pessoas que têm que trabalhar para os serviços públicos, têm que fazer a coleta de bichos, são pessoas que ganham roupa, mas que são consideradas essenciais enquanto aquelas pessoas que ganham mais, que têm uma posição mais estabelecida, que são profissionais qualificados no mercado de trabalho, estão trabalhando em casa. Então podem se recolher e se preservam mais. E quando se fica doente, as pessoas em particular em países como o Brasil, como os Estados Unidos, que dependem de plano de saúde privado, as pessoas mais privilegiadas têm acesso a programas de saúde e acesso a uma assistência de saúde muito melhor. Então a crise ela vem e ela atinge essas desigualdades e ela leva embora e magnifica e ela aumenta o impacto dessas desigualdades. No caso do Reino Unido, onde é um país onde você tem um sistema universal de saúde, mesmo assim, os dados são absolutamente chocantes em termos de como que o impacto da crise atinge de maneira diferencial pessoas com nível de renda diferente e atinge pessoas de etnias diferentes de uma maneira muito distinta. Então pesando muito mais sobre as minorias étnicas, pesando muito mais sobre as pessoas com salário mais baixo. isso é uma injustiça, isso é parte das consequências do neoliberalismo e enquanto nunca foi o caso de se desejar que esse resultado fosse acontecer, foi o caso sim de que essas desigualdades foram construídas ou aumentadas em sociedades neoliberais como parte de um projeto de política de governo. Quando Margaret Thatcher chega ao governo na Inglaterra em 1979, ela diz muito claramente que estava lá para reequilibrar a expressão era essa, reequilibrar as relações industriais. O que ela queria dizer é que os trabalhadores são muito fortes, é preciso fortalecer os patrões, é preciso fortalecer as camadas mais altas da sociedade. Então se corta o imposto de renda ou se corta a progressividade do imposto de renda, se corta os serviços públicos, se privatiza as empresas do setor público, se esvazia o sistema de saúde e assim por diante, se tornando, portanto, deliberadamente a sociedade mais desigual. A consequência é uma sociedade mais frágil. E isso se repetiu em muitos outros países que tomaram para si a retórica e as práticas políticas do neoliberalismo. E também no Brasil, em particular nos últimos anos. Uma sociedade que se tornou uma sociedade mais desigual, uma sociedade mais dividida, uma sociedade mais hostil, uma sociedade mais violenta do ponto de vista político e de outros pontos de vista também. E uma sociedade que já era fragilizada, historicamente fragilizada por série de razões e de raízes históricas que vêm de longa data, mas uma sociedade que agora tem que enfrentar além de todos os outros desafios, uma pandemia em essência fora de controle. Fora de controle parte devido às fragilidades do país, parte devido ao nível de venda do país, etc, mas parte também devido à confusão política, à desarticulação do Estado que são em parte consequência de divisões políticas e institucionais, mas em parte é deliberado também. É uma catástrofe humana, tem um custo humano extremamente elevado que não deveria acontecer, que seria possível evitar, mas que está se desenrolando no Brasil e isso é uma tragédia histórica muito profunda. É realmente bastante preocupante a situação do Brasil, acho que você colocou muito bem, você tem na realidade uma desestruturação do Estado, a gente vem desde 2015, uma adoção de políticas ortodoxas do Brasil, ainda um segundo governo bastante tubutuado, mantendo o sistema, as políticas sociais, e a partir de então você tem uma série de políticas de reforma trabalhista, levando uma nova precarização nas relações de trabalho, teto de gasto, dificultando investimento na área social, na área de saúde, e mostrando que na realidade a gente teve uma situação mesmo muito peculiar, mesmo o ministro da saúde, Mandetta, que era político do Centrão, de direita, reconhecidamente de direita, entrou, vestiu a camisa, literalmente, vestiu a camisa do SUS, procurou fazer alguma articulação de sentido de tentar dar uma resposta à crise coordenada, acabou sendo defenestrado pela essa crise política permanente que o Brasil vive, é uma situação realmente bastante complicada. Alfredo, eu gostaria de ouvir agora de você, você colocou a questão da coronavírus, ele tem uma característica de que ele não tem soluções individuais, soluções individuais não funcionam, tem que ter soluções coletivas, você tem que ter políticas públicas, e como você colocou a questão do neoliberalismo, isso atinge cheio de capacidade do Estado responder esses desafios enormes que são colocados, quais são, na sua opinião, os desafios que isso se coloca para a esquerda, que resposta a partir dessa pandemia a esquerda pode dar como alternativa tanto essa tragédia que a gente está vivendo, a tragédia magnificada pelas políticas neoliberais, enfim, gostaria de ouvir a respeito desse aspecto. Tem vários planos nessa questão que você colocou. Essa é uma crise, na minha opinião, que engloba três aspectos. É uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise de saúde pública. Por baixo disso, se tem uma crise do neoliberalismo enquanto forma de funcionamento do sistema capitalista a nível internacional. A primeira crítica da esquerda, a crítica mais fundamental, é dizer que o neoliberalismo não funciona. Veja as consequências de 40 anos de neoliberalismo ao redor do mundo. A fragilização social, a fragilização dos estados, governos e estados mais neoliberais e governos mais de direita tiveram o fracasso mais retumbante com o enfrentamento dessa crise de saúde pública. Isso é sintomático da sua falta de capacidade de resolver os problemas sentidos diretamente pela população. A nível de abordagem mais abrangente de problemas de fundo, o neoliberalismo não funciona. A esquerda tem o exemplo para dar e uma discussão aprofundada para fazer a respeito a nível da crise econômica, da geração de recursos econômicos que podem ser usados para qualquer fim, mas em particular para se enfrentar a essa crise de saúde pública, veja que as economias neoliberais não funcionam bem. Há muitos anos, década após década, a nível internacional, a economia global cresce cada vez mais devagar. É um sistema econômico a nível global que está rateando e isso é evidente. Então, se trata, no ponto de vista da esquerda, de evidenciar esse fracasso de modelo econômico. Se a gente pensa no Brasil nos últimos cinco anos, se houve várias ondas de argumentos neoliberais para dizer se você resolve esse problema mercado de trabalho, previdência social, déficit fiscal, dessa maneira neoliberal, com a emenda constitucional de gastos ou liberalizando o mercado de trabalho ou se contendo os benefícios da previdência, então a economia vai começar a crescer muito mais rápido. Quantas promessas quebradas? Quantas vezes se pega um projeto se leva até as últimas consequências dizendo que isso aqui é que vai destravar a economia? E a economia não destrava. A economia neoliberal, isso é um exemplo do Brasil. Existem outros ao redor do mundo. A economia neoliberal não funciona. é preciso a gente olhar isso com muita clareza e enfrentar a deficiência que está arraigada no funcionamento do sistema econômico. Não funciona, a gente precisa de outra coisa. A nível da crise política, os governantes que têm subido nos últimos anos, particularmente depois da crise de 2008, são em geral governantes autoritários Brasil, Estados Unidos, Turquia, Reino Unido, Itália, Filipinas, Índia, etc. Governantes autoritários, alguns com caráter mais populista, outros com caráter mais fascista, outros com caráter muito individual. E em vários casos, governantes que se caracterizam por projetar uma imagem espetacular e se vender como sendo homens de negócio, que veja a desmoralização do Estado, homens de negócio privado, homens de negócio com sucesso e que, portanto, por terem tido sucesso na esfera privada, por terem feito muito dinheiro privadamente, podem trazer sucesso na gestão da máquina pública. Normalmente fracassam, mas quando a gente percebe que eles fracassaram na prática, até aí o dano já foi causado e a perda para o coletivo é uma perda muito grande. um sistema político que não responde à necessidade de boa parte da população, em particular da necessidade da base social e política desses próprios governos autoritários. Veja o paradoxo com governos majoritários que ganham eleições prometendo enfrentar o dano que foi causado pelo neoliberalismo, problema de emprego, problema de internacionalização da base produtiva, problema de desindustrialização, é problema de falta de renda, problema de um Estado que não responde, problema de corrupção. Esses governantes chegam ao poder e o que eles fazem? Eles intensificam cada um desses problemas. São governos autoritários que são de gestão de uma política de crise, uma política de crise de enfrentamento, uma política de atrito contínuo e que só funciona e a gestão pública nesse período de crise neoliberal só funciona com base em crises contínuas que são atiçadas pelos próprios governantes de maneira repetida. Basta ver Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, Índia, são políticas de crise contínua. Isso é insustentável, isso é insustentável, mais louco. Então a esquerda tem que denunciar isso. E a esquerda precisa denunciar também a incapacidade de Estados neoliberais de enfrentarem uma pandemia. Quando Estados menos neoliberais, em particular no extremo oriente, tiveram capacidade de enfrentamento, tiveram dificuldade, mas conseguiram enfrentar com maior sucesso. E Estados, mesmo dentro do Ocidente, com maior capacidade política, com maior sensibilidade social, compare a Argentina com o Brasil, compare a Alemanha com o Reino Unido, tiveram capacidade maior, Estados que tem uma preocupação maior com a sociabilidade, Estados que tiveram estruturas de bem-estar social e de ação pública maior, são Estados que tiveram mais sucesso na pandemia. E cabe à esquerda iluminar essa diferença, chamar atenção para isso. E dizer, olha, o que a gente precisa para evitar esse problema no futuro, para tirar uma lição a partir dessa experiência tão difícil, dolorosa, custosa, é aprender alguma coisa. Aprender que a política do neoliberalismo é uma política que não funciona, não funciona no plano econômico, não funciona no plano político e não funciona no plano de saúde pública também. A gente precisa buscar alternativas coletivas, alternativas baseadas na afirmação dos direitos humanos, na afirmação do bem-estar social, na afirmação da dignidade das pessoas, na afirmação da igualdade fundamental entre os seres humanos, para a gente poder sair de alguma maneira positiva, poder tirar alguma coisa que vale a pena desse período inédito de uma gravidade imensa que nós estamos enfrentando nesse momento. então existe um espaço para a ação política da esquerda, mas é uma ação política que começa numa defensiva imensa, que já vem de décadas. Então é um programa ambicioso, é um programa difícil, mas que precisa ser enfrentado. E como eu tinha dito antes, depois dessa crise, tem a crise climática, tem a crise do meio ambiente e do aquecimento global, que precisa ser enfrentado e não vai ser enfrentado com ferramentas neoliberais, muito pelo contrário, o neoliberalismo devasta o meio ambiente, ele desarma as políticas públicas, ele impede acordos internacionais, ele cria um problema maior ainda. A gente precisa tirar as lições corretas dessa pandemia para poder se armar para a próxima batalha que vai ser ainda muito mais significativa, muito mais difícil, muito mais custosa, muito mais longa do que essa. E essa já está sendo difícil demais. Uma última pergunta, mais na parte de geopolítica, também relacionada à questão das intervenções, das nações nessa pandemia, que a gente verifica no caso do governo norte-americano fazendo intervenções, por exemplo, pagando o dobro para obter um equipamento na China, American Funds, sem nenhum tipo de preocupação com a solidariedade entre os países. E, por outro lado, a China, que foi o país que foi primeiro atingido, dando respostas em termos de políticas públicas, com, evidentemente, uma capacidade de resposta, seja pela capacidade de fazer políticas de Estado, seja pela sua capacidade de resposta do aparato do tipo, de produzir os equipamentos, os materiais necessários, dando uma pronta resposta. E, no segundo passo, a China está fazendo um contraponto, diria, aos Estados Unidos, no sentido de procurar ajudar os outros países com material, com mão de obra. Então, temos aí um mundo muito fraturado no sentido de... Por lá, você tem governos de direita, extrema-direita, procurando soluções individualistas da crise, por outro lado, novas configurações sociais, geopolíticas. Como é que você vê isso, essas diferentes conformações geopolíticas no mundo? De fato, acho que você levantou uma questão muito importante, até que ponto que essa crise de saúde pública entra no contexto de fratura geopolítica internacional e a concorrência de longo prazo entre os Estados Unidos e a China. Essa crise atingiu, em primeiro lugar, a China e, como você levantou, ela foi enfrentada pela China com uma demonstração e capacidade de formulação e implementação de política absolutamente invejável, embora o formato tenha sido bastante pesado, bastante autoritário, bastante característico da forma de Estado e de governo na China. Em contraste, no caso dos Estados Unidos, a crise evidenciou várias fraturas, evidenciou fraturas de renda, como a gente tinha mencionado, evidenciou fraturas a nível do sistema de saúde, do funcionamento do sistema político, de implementação de políticas e também do funcionamento da economia dos Estados Unidos. A posição do governo Trump tem sido absolutamente deplorável em todo o espectro de políticas e também ao nível da brutalidade com que ele, com que o governo dos Estados Unidos buscou as soluções mais rápidas em benefício próprio. Sequestrar equipamentos médicos em outros países para impedir que eles chegassem ao seu destino final e trazê-los para os Estados Unidos é uma medida que, se outro país tivesse tomado, seria considerado muito pouco amistoso. a incapacidade do aparato industrial norte-americano de produzir ventiladores na qualidade, no número, no custo suficiente para atender o próprio mercado é absolutamente alarmante para um país com aquela base econômica que os Estados Unidos têm. A dificuldade do governo Trump de conseguir mobilizar a fabricação ou a pesquisa de vacinas. A busca a partir daí de tentar comprar uma empresa na Alemanha e obrigá-la a produzir vacinas só para uso dentro dos próprios Estados Unidos é um escândalo. Isso é um absoluto escândalo. Então, essa crise demonstra essas fragilidades nos Estados Unidos. Ela demonstra que a China tem uma base industrial que pode ser mobilizada como em uma operação de guerra para se produzir quantidades astronômicas de produtos médicos e equipamentos hospitalares para serem mobilizados e em seguida abastecer o mundo. Ela mostra também outros países. Cuba, por exemplo, um sistema de saúde bastante invejável para um país com aquele nível de renda, um nível de renda baixo produzindo profissionais de saúde que prestam serviços ao redor do mundo. Isso é uma experiência absolutamente invejável. qualquer país gostaria de ter um sistema de saúde robusto com capacidade de exportação de pessoal, exportação de sistemas comprovados de tratamento para a saúde pública ao redor do mundo. E para os países ocidentais de economia avançada dentro da OECD que está recebendo ajuda de países subdesenvolvidos como se chamava antigamente país do sul global é uma humilhação histórica. Mas essa experiência dessa pandemia também demonstra então que se tem uma base industrial é uma necessidade de saúde pública. Que se conter processos de desindustrialização é necessário. Porque no momento que você tem uma crise econômica, política, você não pode contar necessariamente com os países que você considera seus aliados. Estados Unidos em particular se tornaram inimigos de todos e conseguem escapar porque é um país muito forte. Mas nenhum outro país poderia ter aquele tipo de atitude e simplesmente ficaria sem equipamentos, ficaria sem capacidade de manter o funcionamento do seu sistema de saúde. Então a gente vê hoje muito claramente dois projetos geopolíticos bastante distintos um liderado pela China outro liderado pelos Estados Unidos não são projetos ideais não são projetos que se confrontam em condições iguais a China é um país subdesivíduo um país pobre os Estados Unidos são um país com crises econômicas políticas sociais com desigualdades muito importantes mas que mostram um pouco do que pode ser o conflito geopolítico certamente na primeira metade do século XXI e talvez se estendendo mais adiante mas isso traz também lições importantes para a gente a nível de capacidade de formação de políticas públicas que isso é indispensável a nível de capacidade de se manter base uma base industrial uma base de emprego que sejam essenciais e suficientes para a satisfação das necessidades básicas da própria população sem isso você não consegue implementar política seja política de saúde seja política de emprego seja política de saúde então essas são lições importantes inclusive para o Brasil você não vai conseguir enfrentar no longo prazo problemas de saúde pública sem uma base industrial integrada e mais desenvolvida você não vai conseguir sustentar as pessoas em casa por exemplo sem capacidade econômica e capacidade do Estado assegurar a subsistência então boa parte do dilema que o Brasil vive hoje manter as pessoas em casa ou permitir que todo mundo volte ao trabalho é o problema de você não ter um Estado que consiga sustentar ao mesmo tempo uma política de saúde pública e manter as pessoas vivas em casa o desespero é muito grande e isso também é um problema não é nível de renda mas é um problema de política pública também para mim essa é a grande lição dessa crise políticas públicas são essenciais a capacidade de funcionamento do Estado é essencial a necessidade de você responder aos problemas que são sentidos pelas pessoas e ter capacidade construtiva de se fazer um futuro melhor para a grande maioria da população em cada país essa é uma lição e o neoliberalismo se comprovou incapaz de fazer isso incapaz de responder incapaz de manter incapaz de sustentar incapaz de manter um sistema de saúde que seja minimamente suficiente essa é uma lição importante se a gente puder tirar essa lição e as consequências políticas dela isso vai ser importante obrigado Alfredo nós estamos terminando então o nosso nosso programa de hoje tivemos o prazer de ter professor Alfredo Sade Filho professor do Kik School de Londres Alfredo muito obrigado pela sua participação no nosso canal professor Alfredo muito obrigado pelo convite é ótimo rever você obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto